Olá, quero agradecer o convite para participar deste seminário Governança e Desenvolvimento Sustentável. É sempre muito bom poder refletir sobre esses temas de sociedade, meio ambiente e desenvolvimento são questões de enorme relevância para as gerações atuais e futuras e eu trouxe alguns apontamentos sobre esta relação tão difícil, meio ambiente, desenvolvimento e sociedade. E esses apontamentos dizem respeito a impassos políticos, desafios teóricos e caminhos possíveis. O nosso plano de voo é bem simples, teremos um pequeno prólogo e depois falaremos de impassos políticos, de desafios teóricos e de caminhos possíveis. E não haverá uma conclusão. A conclusão é sempre o início de uma nova reflexão, de um novo debate. Por isso teremos um até breve. Vamos então ao nosso prólogo. E eu quero propor a vocês, que me acompanham, duas singelas questões. Qual foi a frase, é a primeira questão, e qual foi a correspondente imagem, a segunda, que mais impactaram a humanidade nos últimos 500 anos? Houve uma frase e uma imagem que trouxeram um enorme impacto para a ciência, para a política, para a economia e para a cultura, e para a discussão do tema ambiental. Eu quero começar, portanto, a nossa reflexão lembrando desta frase e desta imagem. e uma dica, a frase tem apenas quatro palavras, quatro palavras. Vou deixar você pensar um pouquinho e eu tenho certeza de que você já lembrou. A frase é esta. A terra é azul e esta é a correspondente imagem. Esta frase é de um cosmonauta soviético chamado Yuri Gagarin. Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano que deixou a superfície da terra, que viu a terra de cima, do alto. E quando ele entrou na órbita da terra e olhou ali, pelo visor da sua nave, ele ficou extasiado, um bevecido, um bevecido, um bevecido, a terra é azul. E ele trouxe essa informação para todo o restante da humanidade que não tinha essa noção. E alguns anos depois, Gagarin foi ali pelos anos 60, alguns anos depois, uma outra espaçonave, desta vez dos Estados Unidos, conseguiu fotografar a terra e nos mandar a foto, que é um conjunto de fotos, uma dessas está aqui. E de fato, confirmaram a frase de Gagarin, a terra é azul. E por que isso é tão importante? Porque durante milênios, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos, que a espécie humana habita o planeta, a nossa visão foi sempre... Esta daqui, olha, esta aqui, que é o gaúcho no Pampa, mas que poderia ser o cowboy nas pradarias da América do Norte, ou poderia ser a visão dos navegadores europeus, ao saírem com as suas caravelas para desbravar oceanos até então desconhecidos, A visão que o ser humano tinha da terra é a de um horizonte infinito, de um espaço que não se esgota com enormes territórios e riquezas a serem descobertos e serem explorados. E esse contraste entre a chamada visão do cowboy e a visão do astronauta foi objeto de um artigo fabuloso escrito por um economista chamado Kenneth Balding, The Economics of Spaceship Earth. E nesse artigo Balding disse que a terra é como uma espaçonave, porque ela tem um território limitado, ela tem recursos limitados e ela tem uma capacidade de suporte limitada para receber resíduos e dejetos. Então, ao contrário da visão do cowboy, dos horizontes infinitos, A partir da visão do astronauta, nós passamos a compreender que os nossos ecossistemas devem ser preservados. Então, este é o prólogo do conceito mesmo de desenvolvimento sustentável, que surgiu ali na década de 80 e dos grandes acordos e convenções que foram celebrados na Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e que depois geraram todo um conjunto de grandes iniciativas nas mais diversas áreas de proteção da biodiversidade, de proteção da camada de ozônio, de enfrentamento das mudanças climáticas e, finalmente, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esta frase, a Terra é Azul, esta fotografia, ajudaram todos nós humanos a termos uma visão diferente deste planeta que habitamos. E aí chegamos, então, aos grandes impasses políticos. E eu não quero aqui fazer nenhum tipo de proselitismo ou de tomar partido desta ou daquela corrente, mas eu quero apenas mostrar algumas questões que hoje indicam que há uma tensão, uma tensão entre a preservação do meio ambiente e a visão que muitos têm, que muitos dos nossos dirigentes têm, das mais variadas colorações político-ideológico-partidárias, acerca do desenvolvimento econômico e social. Então, são temas que estão aí na atualidade, que não estão ainda resolvidos e que eu trago para a nossa reflexão. Um deles é a questão da matriz energética. Todos nós sabemos que para mitigar o aquecimento global resultante das mudanças climáticas é necessário reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, dos quais o mais conhecido, mas não é o único, é o dióxido de carbono, que, entre outras origens, é provocado pela queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e o carvão. E, ao mesmo tempo em que há todo um conjunto de iniciativas para descarbonizar a produção econômica, nesse momento, no Brasil, se discute a exploração de toda uma nova província petrolífera, onde há supostamente grandes reservas de petróleo e gás natural, na chamada margem equatorial, na Bacia Amazônica, com grandes impactos ambientais ainda não corretamente dimensionados. Então, de um lado, se busca descarbonizar a economia e, de outro lado, há uma pretensão, quase que uma euforia, quase que uma corrida do duro para explorar esta suposta província petrolífera nas águas oceânicas da margem equatorial da Bacia do Rio Amazonas, que, evidentemente, se exploradas e se encontrado petróleo, vão produzir milhões de toneladas, bilhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa. Então, há uma tensão porque o órgão ambiental negou a licença que a Petrobras havia solicitado para explorar um determinado poço naquela região, uma determinada sondagem ali naquela região. E o que o Ibama falou é que ele não pode avaliar aquele ponto específico do oceano sem ter uma avaliação ambiental estratégica do impacto de tudo aquilo que está sendo previsto. Porque há um efeito cumulativo, há um efeito cinérgico de centenas de possíveis locais de exploração, caso confirmadas essas reservas submarinas de petróleo e de gás. E do outro lado, nós temos outro órgão estatal. O Ibama é um órgão estatal federal. Do outro lado, nós temos um outro órgão estatal, que é a Advocacia-Geral da União, afirmando exatamente o contrário, que nada impede, e nada proíbe de se fazer este licenciamento, de se fazer esta concessão. E nós vemos a movimentação de forças políticas, de forças econômicas, com uma pressão muito grande sobre os órgãos ambientais, dizendo, olha, liberem essa exploração, até porque nossos vizinhos ali da macia amazônica como Guiana, Suriname, já estão mais avançados nessa prospecção e nessa pesquisa, e eles podem ganhar muito dinheiro e o Brasil vai ficar atrasado. Mas ganhar muito dinheiro à custa de qual impacto ambiental? Isso é que não está dimensionado, qual capacidade de suporte daqueles ecossistemas. Então, este ponto, a questão da matriz energética e a questão do debate da margem equatorial revelam essa tensão. Um outro ponto é a questão do uso da terra. No Brasil, grande parte das emissões desses gases de efeito estufa deriva do uso da terra, do desmatamento, dos incêndios de áreas florestais degradadas para a formação de pastagens e assim por diante. E no Congresso hoje se discute temas como o chamado marco temporal, acerca da criação de reservas indígenas. E quem vê o mapa da Amazônia por satélite observa que nas áreas indígenas são aquelas onde há maior preservação ambiental, onde há menos desmatamento. Discute-se também a redução daquela reserva legal que é exigida das propriedades rurais produtoras. A questão do garimpo ilegal até há pouco tínhamos no poder pessoas que eram verdadeiras entusiastas da atividade garimpeira ilegal em áreas indígenas, em áreas de proteção. E este debate é um debate que está lá no Congresso. isto revela como há uma tensão entre aqueles que defendem os princípios ambientais que constam da nossa Constituição, no artigo 225, e em tantas outras normas infralegais, o princípio da precaução, o princípio da poluidor pagador e tantos outros, e aqueles que buscam apenas o crescimento econômico a qualquer custo com essas atividades. Então, os impasses estão aí e outro ponto destacado é o debate sobre o licenciamento ambiental. Nós temos múltiplas guerras sobre o licenciamento ambiental, que ocorrem na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Há muitas vezes uma enorme hipocrisia nessa questão, porque existe toda uma legislação ambiental que precisa ser respeitada e a legislação ambiental brasileira é uma legislação bastante progressista, bastante evoluída, mas há pressões diárias intensas múltiplas para que ela seja flexibilizada, para que ela não seja adotada corretamente. E um dos pontos chaves neste processo é o licenciamento ambiental, a exigência dos estudos de impacto ambiental, dos relatórios de impacto ambiental. E nós também assistimos grandes pressões para que este licenciamento seja enfraquecido, flexibilizado. E aí chegamos a uma situação como essa. essa foto é de uma auditoria da qual eu fui relator no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Você olha essa foto e às vezes você pode imaginar, olha que coisa bonita, na parte de cima nós temos uma área de preservação ambiental que nós estamos conseguindo proteger. Na parte de baixo temos uma pastagem. é mas não é bem assim. Esta foto meus caros ouvintes, assistentes, esta foto é da fronteira do Brasil com a Bolívia. Aqui esta divisa que marca o espaço de floresta e o espaço de pasto é o Rio Guaporé. Na parte de cima é um Parque Nacional da Bolívia e esse Parque Nacional da Bolívia está preservado. E na parte de baixo da imagem é uma unidade de conservação brasileira. É o Parque Estadual Ricardo Franco em Mato Grosso e o nosso Parque Estadual a nossa unidade de conservação brasileira ela está nesse estado que vocês veem. Para quem não está acostumado com Mato Grosso olha eu vou apontar aqui com o mouse é este verde claro aqui na fronteira com a Bolívia onde se situa neste parque então são essas as tensões são esses os impasses políticos nós vemos a desarticulação entre os órgãos governamentais o desrespeito à legislação ambiental tanto por particulares como pelo poder público a insuficiência de recursos humanos materiais e financeiros para a boa execução das políticas públicas ambientais nas esferas federal estadual e municipal e aqui vamos ver uma hipocrisia nós vamos ver aqueles que negam recursos para os órgãos ambientais contingencia sucateiam o orçamento dos órgãos ambientais sucateiam os órgãos ambientais não promovendo concursos por exemplo para a renovação dos seus servidores e ao mesmo tempo em que fazem isso vão buscar a opinião pública para denunciar amorosidade a ineficiência dos órgãos ambientais cujos recursos materiais e humanos eles reduziram então há uma grande hipocrisia neste debate e disso resulta a pouca efetividade da gestão ambiental a fragilidade política da causa ambiental ao contrário de outras áreas temáticas nós não temos no congresso nacional e nas casas legislativas de forma geral uma bancada ambientalista nós temos bancada da bala temos bancada da bíblia temos bancada do boi mas são bancadas expressivas representativas mas a gente não tem uma bancada da vida uma bancada do meio ambiente que seja representada representativa forte no congresso nacional infelizmente e temos com isso também a multiplicação de conflitos e a judicialização da gestão ambiental no caso do licenciamento ambiental isso vai se traduzir na dificuldade de comunicação entre os órgãos governamentais que participam desse licenciamento deficiências nos estudos ambientais ausência de normatização específica para certas tipologias de atividades licenciadas a sobreposição em fases do licenciamento tudo isso já bastante estudado na literatura acadêmica o quantitativo de pessoal aquém do necessário associado a carência de servidores especializados em determinadas áreas de conhecimento estrutura física deficiência e deficiência na fiscalização especialmente no acompanhamento do cumprimento das medidas condicionantes ou mitigadoras estabelecidas por ocasião do licenciamento ambiental então vejam esse último ponto merece um pouco de reflexão muitas vezes aquele empreendimento ele recebe o licenciamento mas são feitas condicionantes olha você pode derrubar ali tantas árvores mas você vai ter que replantar um número maior de árvores numa outra área você vai ter que recuperar uma nascente você vai ter que adotar determinadas medidas mitigadoras e então a licença é concedida mediante essas condições mas quando não há o devido acompanhamento o devido controle nem sempre o empreendedor vai cumprir aquelas condicionantes e ao contrário muitas vezes o empreendimento ele vai avançar além do que foi licenciado e sem observar as medidas condicionantes que tinham sido estabelecidas então temos hoje no Brasil todo este conjunto de impasses políticos e eu costumo nas minhas aulas nos meus artigos apontar algumas possíveis razões para que isto ocorra e eu apresento isso como sendo desafios teóricos eu digo que muitas vezes a formação do pensamento a formação cultural dos nossos economistas e da forma de pensar dos nossos gestores das nossas autoridades dos nossos empreendedores dos nossos dirigentes ela é moldada por uma teoria econômica que é insuficiente que é incompleta que é incorreta que ainda está na época da visão do cowboy e não como poderia e deveria na visão do astronauta e por isso eu fiz aquele prólogo então um dos primeiros sintomas é a visão da circularidade neoclássica em confronto com a teoria das três esferas eu já vou apresentá-las depois o famoso fetiche do PIB o PIB produto interno bruto como um grande fetiche e nós também vamos enfrentar esta questão e finalmente a dificuldade de valoração dos ativos serviços e danos ambientais então vamos a esses desafios em qualquer manual de economia do primeiro ano vocês vão encontrar uma figura muito parecida com essa é o chamado esquema circular da economia neoclássica em que nós temos dois grandes agentes econômicos que são as empresas e as famílias e dois grandes mercados o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção e dois grandes fluxos o fluxo monetário e o fluxo real então as empresas elas adquirem a força de trabalho das famílias e as remuneram com salários e as famílias elas adquirem os produtos produzidos por essas empresas e as remuneram com o pagamento dos bens e serviços e aí temos um mundo perfeito completamente circular depois isso é apresentado ao estudante de economia no primeiro período depois no segundo período em diante vão sendo acrescentados alguns outros elementos o governo a tributação aí nós temos o setor interno e o externo exportações importações etc mas a imagem geral que se molda no pensamento dos nossos economistas e eu sou um deles e eu fui apresentado a este diagrama nas primeiras aulas do meu primeiro período na UFRJ é essa é um esquema circular é um esquema perfeito e na verdade a realidade não é essa porque porque o mundo é muito maior do que apenas a atividade econômica e foi um francês um professor francês chamado René Passet que trouxe essa imagem que são três esferas como a nossa apresentação é em duas dimensões ficou também em três círculos mas vocês imaginem três esferas a primeira esfera aqui em preto é a esfera das atividades econômicas mas existe uma outra esfera muito maior que é essa esfera vermelha que é a esfera das atividades humanas nós temos todo um conjunto de atividades humanas que não são econômicas por exemplo o pai que conta uma história para o seu filho antes de dormir ou a filha que cuida da sua mãe idosa e que auxilia nas suas atividades corriqueiras que ela já não pode desempenhar plenamente por conta do envelhecimento então nós temos atividades humanas que compõem uma esfera muito maior do que as atividades econômicas propriamente ditas mas existe ainda uma outra esfera muito maior pior ainda que é a biosfera que é este enorme ecossistema do planeta terra onde nós estamos inseridos então é o desenvolvimento dos seres vivos das plantas dos animais são os ciclos biogeoquímicos é o movimento dos ventos e das marés é todo um equilíbrio muito dinâmico e muito sensível que é o do nosso planeta e qual é o problema o problema é que nas planilhas e nos projetos e nos planos de desenvolvimento econômico essa pequena esfera preta ela é vista como se fosse o todo aquilo é o mundo para os dirigentes para os planejadores para os empreendedores e muitas vezes não se considera não se avalia não se quantifica o impacto dessas atividades econômicas sobre as atividades humanas e sobre a biosfera e o essa citação do capra já é relativamente antiga de 95 mas ela ainda é bastante precisa diz ele os os economistas convencionais sejam neoclássicos marxistas keynesianos ou pós keynesianos carecem geralmente de uma perspectiva ecológica os economistas tendem a dissociar a economia do contexto ecológico em que ela está inserida e a descrevê-la em termos de modelos teóricos simplistas e altamente irrealistas a maioria de seus conceitos básicos estreitamente definidos e usados sem o pertinente contexto ecológico já não são apropriados para mapear as atividades econômicas num mundo fundamentalmente interdependente e um grande exemplo disso talvez o maior é o que eu chamo o fetiche do PIB vamos ao dicionário o que diz o dicionário fetiche é um substantivo masculino é um objeto a que se atribui um poder sobrenatural ou mágico e ao qual se presta culto é um objeto inanimado ou uma parte do corpo considerada como possuidora de qualidades mágicas ou eróticas então o PIB é visto dessa maneira quase como algo mágico ou como algo erótico o PIB ele está em todos os jornais em todos os meios de comunicação são todos os dias olha eu desafio você que está me assistindo abra o principal jornal da sua cidade o principal site de notícias e veja se não tem na capa a palavra PIB o PIB da China está caindo isso vai impactar o setor agropecuário o PIB dos Estados Unidos está em recuperação e vai aquecer o mercado de ações o PIB do terceiro trimestre apresentou uma evolução assim ou assado outro dia um jornal disse assim Haddad janta com o PIB Haddad o ministro da fazenda jantou com o PIB então o PIB virou sei lá um personagem com o qual se pode partilhar uma refeição o que que é isso é um fetiche por quê porque o PIB é um simples indicador e não é um indicador perfeito o PIB se propõe a mensurar o crescimento econômico mas de que forma é calculado o PIB eu vou dar três exemplos para vocês se uma floresta é derrubada o PIB cresce se a floresta é preservada o PIB não se altera se uma pessoa resolve internar o seu pai idoso numa casa de repouso de preferência numa cidade um pouco distante o PIB cresce mas se essa pessoa resolve tratar do seu pai ou da sua mãe na sua própria casa o filho tomando conta dos pais o PIB não cresce se a polícia ou as forças de segurança enfim invadem uma favela uma comunidade carente e balas perdidas entre aspas matam crianças negras e isso acontece com grande frequência no nosso país se isso acontece o PIB cresce mas se nessa mesma favela ou comunidade carente um grupo de voluntários resolve passar algumas horas contando histórias para as crianças ou ensinando a a fazer pipas ou brinquedos com materiais recicláveis ali da própria comunidade o PIB não cresce o PIB é a medida de algumas coisas mas ele não é medida do desenvolvimento humano do desenvolvimento civilizatório ele não é medida do estágio de evolução de uma sociedade e nós vemos essa loucura que os prefeitos que os dirigentes governadores e presidentes praticamente todos tem pelo PIB eu quero ter um pibão grandão uma vez disse uma alta autoridade da república um pibão grandão a qual custo ambiental a qual custo humano teremos esse pibão grandão derrubando florestas assassinando crianças negras nas favelas isso faz o PIB crescer então o fetiche do PIB promove essa enorme distorção mental que conduz a grande parte dos impasses políticos que vimos na primeira parte da nossa exposição e finalmente o tema da valoração hoje a a teoria econômica da economia ecológica economia do meio ambiente são disciplinas mais contestadoras mais inovadoras já desenvolveram conceitos como externalidades e de valoração do meio ambiente que é composto do valor de uso do valor de uso direto indireto do valor de opção do valor de existência tudo isso já é objeto de estudos há muitos anos mas ainda não é devidamente considerado no momento do planejamento e agora tem uma notícia boa que eu vou apresentar daqui a pouco sobre valoração ambiental mas não é a regra é como os custos e os benefícios ambientais em regra não são quantificados eles não entram naquela equação de custo benefício na hora de se aprovar empreendimentos na hora de se decidir investimentos então chegamos a última parte os caminhos possíveis primeiro lugar nós temos que ter rigor disciplina e humildade científicas nós temos que ter a coragem da crítica e a ousadia na inovação nós temos que apontar esses vícios essas falhas essas limitações teóricas que ainda presidem a definição de políticas públicas de infraestrutura por exemplo ou de investimentos na área energética para fazer com que esses conflitos entre desenvolvimento e meio ambiente não sejam um destino fatal do qual não se pode escapar e cujo vencedor quase sempre não será o meio ambiente ao contrário nós temos que com rigor disciplina e humildades científicas com coragem da crítica e ousadia na inovação nós temos que moldar uma nova concepção de desenvolvimento que incorpore plenamente todos os princípios e variáveis ambientais que já estão aí conhecidos há muito tempo que já estão previstos na nossa constituição nos tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu e para isso no final eu vou contar para vocês a fábula dos três trabalhadores tá bem vou mostrar para vocês algo surpreendente embora nós tenhamos no direito ambiental brasileiro o princípio poluidor pagador ainda está em vigor no nosso país esta lei que é a lei 10.336 de 2001 que consagra o que eu chamo de princípio poluidor vencedor esta lei é a lei que instituiu a CID contribuição de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível por que que eu chamo ela de princípio poluidor vencedor porque os critérios que a lei estabelece para a distribuição da arrecadação do tributo entre os diversos entes da federação privilegiam aqueles que possuem a matriz energética mais suja então se num determinado estado há proporcionalmente maior consumo de combustíveis fósseis este estado vai ganhar mais dinheiro do que um outro em que nós tenhamos por exemplo uma maior proporção de carros elétricos é um incentivo a que estados e municípios tenham matrizes energéticas mais sujas porque eles vão receber uma fatia maior deste tributo se de combustíveis então é uma distorção mas ao mesmo tempo eu disse que eu tinha uma notícia boa e essa notícia boa diz respeito a nova lei de licitações que é a lei 14.133 que é uma lei importantíssima porque ela disciplina todas as compras e as aquisições governamentais dos municípios estados distrito federal e união isso representa uma enorme fatia do PIB que são olha o PIB de novo olha como até eu estou cedendo ao fetiche do PIB uma enorme fatia da atividade econômica deriva exatamente dessas compras e contratações de obras e de serviços pelos entes governamentais e o que diz a nova lei de licitações ela é uma lei que está profundamente impregnada do conceito da sustentabilidade por exemplo a consideração dos custos indiretos relacionados a impactos ambientais no computo de menor dispêndio para a administração nas hipóteses de julgamento por menor preço ou maior desconto e quando couber por técnico em preço isso significa que o maior ou menor impacto ambiental de uma proposta quando economicamente quantificado poderá ser determinante para o resultado de um certame licitatório olha como isso é importante então você poderá ter uma proposta que ofereça um preço menor para a administração pública mas se esse preço menor vier acompanhado de um impacto ambiental significativamente maior a administração pública deverá optar por um preço superior mas que tenha um impacto ambiental menor é uma revolução é uma revolução conceitual e esta lei vai precisar ser aplicada e nós vamos ter que trabalhar muito para que os os agentes de contratação pelo Brasil afora assimilem esses conceitos para que ela possa produzir os bons resultados a que se destina e quando eu falo da coragem na inovação da ousadia na inovação eu quero trazer este exemplo aqui de do mês de agosto pouco a pouco poucos meses antes de eu estar fazendo a gravação deste vídeo olha só a cara desses jovens adolescentes eles entraram com uma ação no judiciário dos Estados Unidos uma ação contra um estado o estado de Montana um estado entre os 50 dos Estados Unidos da América dizendo que a ausência de um programa de enfrentamento às mudanças climáticas por parte das autoridades estaduais estava ferindo o seu direito a um meio ambiente saudável olha como esta ação é inovadora porque ela diz que a omissão do estado ela não está ela não está protestando a ação não protesta contra uma ação ela protesta contra uma omissão a omissão no enfrentamento das mudanças climáticas vai ferir o direito deles que são jovens a no futuro e para as gerações futuras terem um meio ambiente saudável porque esse meio ambiente será comprometido pelas mudanças climáticas que não estão sendo enfrentadas agora então juridicamente foi uma construção inovadora e a notícia positiva é que eles tiveram uma decisão favorável e essas decisões favoráveis da chamada litigância climática elas estão se multiplicando e eu fiquei muito feliz de ver todos eles as jovens adolescentes né mas com ousadia com disposição para buscar o futuro e é aí que eu quero chegar então a conclusão com esta fábula que é a fábula dos três trabalhadores um homem passava por uma estrada e viu um grande canteiro de obras e ali havia vários trabalhadores então ele se dirigiu ao primeiro e disse o que você está fazendo o trabalhador nem levantou a cabeça e respondeu com uma voz irritada você não está vendo eu estou empilhando tijolos o homem prosseguiu e adiante dirigiu-se a um segundo trabalhador e perguntou o que você está fazendo o operário olhou para ele e com voz cansada olhar fatigado respondeu você não está vendo eu estou erguendo um muro o viajante prosseguiu e logo encontrou um terceiro trabalhador e perguntou a ele o que você está fazendo o trabalhador posou as suas ferramentas ergueu a cabeça abriu um grande sorriso e disse você não está vendo estamos construindo uma catedral percebam que todos os trabalhadores estavam corretos nas suas respostas um estava empilhando tijolos outro estava erguendo um muro e o terceiro estava construindo uma catedral sem empilhar tijolos não se ergue um muro sem erguer muros não se constrói uma catedral mas a perspectiva de propósito dá ao terceiro trabalhador uma visão de realização por por aquilo que ele está fazendo é esse o espírito que nós temos que ter é esse o espírito que eu procuro transmitir aos meus alunos aos meus leitores aos meus filhos aos meus amigos nós temos que ser construtores de catedrais e não empilhadores de tijolos nós temos que construir a catedral da sustentabilidade para que haja governança na gestão ambiental para que o desenvolvimento econômico e a superação da miséria sejam alcançados com respeito aos princípios do direito ambiental e é por isso que essa nossa conversa não tem uma conclusão mas tem a citação de uma poetisa que eu aprecio muito Cora Coralina uma mulher extraordinária lá perdida no cerrado em Goiás uma mulher cujo primeiro livro foi publicado depois que ela já tinha 75 anos e ela dizia assim a rotina é uma força impeditiva massificadora que circunscreve ninguém quer ser o primeiro a romper a crosta a criar algo novo como obscura como obscuro semeador cumpro o dever de semear semeando sempre sem contar com os júbilos da colheita olha que coisa linda temos que romper essa força impeditiva da rotina e semear sem se preocupar com os júbilos da colheita e disse ainda Cora Coralina tenho mais esperança nos meus passos que tristeza nos meus ombros e é com essa mensagem que novamente eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês neste seminário muito agradecido e felicidades a todos e o desmajante 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 e desmajante A CIDADE NO BRASIL